Vai, filhotinho, você precisa chocar logo! Eu não aguento de ansiedade! Vai, por favor, saia logo deste ovo! Por favor, filho, não deixe sua mamãe louca de tanta ansiedade, por favor! Ai, eu tô saindo, mamãe! Calma, eu estou lhe escutando! Estou conseguindo lhe escutar, mamãe! Ai, é difícil, mamãe, sair daqui é que é muito apertado! Ai, mas eu estou conseguindo, estou conseguindo ver você, mamãe! Você é muito grande! Mamãe, estou conseguindo lhe enxergar! Isso, estou saindo! Ai, consegui, mamãe, sair! Nossa, mamãe, você tá bem? Espero que sim! Ai, mamãe, como você é linda! Mas cadê o meu papai? Filho, é... Seu pai, eu preciso lhe contar! É melhor lhe contar a verdade e não lhe esconder! Até porque você pode descobrir mais tarde, quando você estiver mais crescido! É... Só eu e você, meu filho! É... O seu papai foi caçado! Eu não pude defender ele de um... Um ultimassauro, filho! Me perdoe, mas eu não pude salvar o seu papai a tempo e ele foi caçado por um ultimassauro! Mas eu prometi pra ele que assim que você nascesse, eu iria cuidar e proteger você de qualquer criatura! Então pode confiar em mim, filhotinho! E hoje estou aqui para lhe ensinar a caçar, a lhe ensinar a lhe defender, entendeu? Pra você se defender e caçar seu próprio alimento! Você precisa entender que você é um Indominus! Você é uma das raças mais fortes do mundo, mas ainda você é um filhotinho! Então não vai aí ficando ousado e caçando tudo que vê pela frente pra você não acabar se dando mal igual o seu papai! Nossa, mamãe! Tá bom, tudo bem! Mas ainda bem, mamãe, que eu tenho você! Eu queria o meu papai aqui! É... É legal ter a mamãe e o papai por perto de nós para termos uma segurança maior! Mas, já que você falou pra mim que vai me proteger e que você prometeu também que vai me proteger e vai me ensinar a caçar! Então vamos... Eu estou ansioso para aprender a caçar, mamãe! Me ensina, mamãe, a caçar! Aqui deve ter algumas coisas! Como é que se caça, mamãe? Como começa a aprender a caçar? Me fala! Estou ansioso! Filhotinho, olha... Pra eu, que sou uma experiente... Vamos esperar você crescer um pouquinho... E aí eu vou lhe ensinar melhor a caçar! Até porque você está bem novinho e acabou de chocar! Cinco anos depois... É, filhotinho, eu acho que já está na hora de nós aprendermos a caçar! Na verdade, você, né, filhotinho? Então já está na hora de eu lhe ensinar a caçar! Olha, siga a mamãe! Começa assim! Venha cá! Vamos pro lado de cá pra ver... Olha, estou vendo dois strikes ali! Venha, filho! Olha, você começa farejando! É sempre assim! Você começa farejando! Fareja pra você ver pra que lado está o seu alimento... A criatura que você vai querer caçar! Pra você distinguir qual é a criatura, qual raça é! Por exemplo, um estegossauro, ou um traique, ou um parasaurolofos... Você só vai descobrir se farejar! Então, começa! Vai, filhotinho! Fareja! Olha, eu vou caçar esse traique aqui pra você! Preste bem atenção! O traique, ele é bastante territorial! Olha, está vendo? Consegui! Agora coma, vá! Isso! Olha, vem o outro traique defender! Vá, filhotinho! Não fique com medo! Você precisa aprender isso! Olha aí, está vendo? E o traique, ele é um herbívoro, mas ele vai lhe atacar se você atacar ele, entendeu? Aí, isso! Não corra não, filhotinho! Você precisa aprender! Não fique afobado! Isso! Olha, ele está correndo de mim! E aí, pronto! Agora, temos um alimento para nós nos alimentarmos! Agora é sua vez, filhotinho! Vê se você conseguiu aprender! Ah, mamãe! Eu entendi! Eu entendi! Vou ver se eu consigo achar alguma criatura aqui, mamãe! Pera aí! Olha, mamãe! Ah, mamãe! É muito fácil caçar! Ah, agora eu fiquei com medo de caçar o traique! O traique, ele veio me caçar também! Olha, mamãe! Eu vou te mostrar! Ah, mas aqui não está vendo nenhuma criatura, mamãe! Olha! Está chovendo! Ah, mamãe! Estou vendo uma carbonemis aqui, olha! Vou caçar ela! Nhapi! 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 Eita! Ela está me caçando! Tentando me bater, mamãe! Ela está me batendo! Mas eu não vou desistir! Nhapi! Toma aqui, sua carbonemis! Nhapi! Estou aprendendo a caçar! E minha primeira caçada foi com sucesso, mamãe! Consegui! Agora eu vou comer! Consegui, mamãe! Está chovendo muito! Olha! Eu acho o que vejo aqui na frente é aquela Indominus Rex que eu matei o parceiro e devorei! Olha lá! É ela mesmo! Nossa! Quanto tempo eu não imaginaria encontrar ela novamente! Eu acho que irei caçar ela também! E ela não está sozinha! Ela está com o bebê Indominus Rex! Nossa! Voltei! Voltei para lhe caçar, Indominus Rex! Você de novo aqui? Vai embora! Por favor, seu Timassauro! Deixe-me em paz! Deixe meu filhotinho também em paz! Por favor, me deixe em paz! Pois, olha! Eu sou um Indominus Rex! O meu parceiro, ele vacilou por isso que você devorou ele! Mas hoje, se você tentar me atacar, eu vou lhe enfrentar para defender o meu filho! Vai embora! Me deixe em paz! Por favor! Eu ir embora? Você está louca! Eu vim, voltei para lhe caçar! Não imaginaria lhe encontrar por aqui! Você e seu filhotinho vai ser o meu lanchinho! Filho, vai para lá, filho! Por favor! Eu vou enfrentar esse último Assauro! Não, mamãe! Eu não vou, não! Eu vou ficar aqui que eu vou lhe defender! Eu não vou deixar ele lhe machucar! Não, mamãe! Nem adianta me pedir que eu não vou! Deixe o meu filho em paz! Se afaste do meu filho! Deixe-nos em paz! Não adianta tentar nos atacar! Deixe o meu filho em paz! Deixe o meu filho em paz! Saia daqui, seu Timassauro! Filho, vai! Se afaste! Filho, saia daí, filho! Deixa o meu filho em paz! Ai, seu Timassauro! Eu vou defender o meu filho! Filho, por favor, saia daqui! Não adianta fugir! Vou conseguir lhe derrotar! Não adianta vir para cima de mim! Eu vou conseguir lhe derrotar! Toma aqui, seu Timassauro! Consegui! Deixe o meu filho em paz! Falei para você que se você mexesse com o meu filho, isso não iria ficar assim! Filho! Filho, cadê você, filho? Cadê você, filho? Eu falei para você que se você mexesse com o meu filho, eu iria acabar com você! Eu sei que você é muito forte, mas meu parceiro vacilou e pela memória dele eu consegui acabar com você! Não quero nem saber! Filho, cadê você? Ah, filho, você está aqui, meu filho! Vem cá! Consegui acabar com ele! Eu ainda não morri! Sua Indominus, malvada! Estou vivo ainda! Eu estou vivo! Filho! Ele ainda não está vivo! Venha, filho! Agora você vai morrer de vez mesmo, seu Ultimassauro! Venha, filho! Vamos comer a carcaça dele! Hum! Agora ele está morto de verdade! Isso, filho! Consegui defender você! Ele tentou lhe atacar, mas eu consegui lhe defender! Filho, eu sei que você está com muita sede, está cansado, pois eu também estou cansada! Venha cá! Vamos tomar um pouco de água aqui! Venha, filho! Venha tomar água junto comigo! Venha! Eita, cuidado! Tem um megalodonte ali! Temos que ter muito cuidado, filho! Nossa, mamãe! Não sei como você consegue ir para ir no fundo! Eita, fundo, mamãe! Eu vou ficar por aqui mesmo! Eu vou ficar por aqui! Que fome! Hum! Que fome! Hum! Oxe! Mamãe? Mamãe, cadê você? O que foi que aconteceu? Eu só vi um negócio muito rápido! Minha mamãe sumiu! Mamãe! Mas, mamãe, cadê você, mamãe? Ah, não! Vou até me afastar daqui! Ah, meu Deus, mamãe! Mamãe, você está aqui ainda? Mamãe, fale comigo! Mas como assim? Minha mamãe sumiu! Algum bicho devorou ela! O que será que aconteceu? Eu não estou entendendo nada! Ah, meu Deus! Estou sozinha! De repente, minha mamãe sumiu! Mas, para onde ela foi? Ah, não! Meu Deus! E agora? Minha mamãe! Aparece, mamãe! Ah, e agora o que vai ser de mim? Eu vou ficar com quem? E agora, mamãe, você não pode me deixar! Quem pegou a minha mamãe? Entrega ela de volta, por favor! E então? O que vai ser do pequeno filhotinho Indominus Rex? O que aconteceu com a sua mamãe de verdade? Então, já se inscreva no canal e ative o sininho! Espero que tenham gostado do vídeo! Até as próximas! E beijos, meus amores!